Este Partido Alto Canto samba no terreiro, sapateio no asfalto, quando chega fevereiro, eu vou de Partido Alto Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Xinga, xinga nas cadeiras, o bar pode é pra valer Se gostar da brincadeira, é um caso a resolver Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Aproveita minha gente, uma noite não é nada Quero ver o samba quente, até alta madrugada Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Canto samba no terreiro, sapateio no asfalto, quando chega fevereiro Eu vou de Partido Alto Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Xinga, xinga nas cadeiras, o bar pode é pra valer Se gostar da brincadeira, é um caso a resolver Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Aproveita minha gente, uma noite não é nada Quero ver o samba quente, até alta madrugada Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras, até o Sorraia Só nas cadeiras, vamos requebrar, só nas cadeiras